Ah, eu fiquei de falar aqui do Felipe Bernardes, né? O que que eu ia falar do Felipe Bernardes? Eu ia falar exatamente que é sobre patrocínio. Então, o Felipe, como outros tantos pilotos, né? Tem me procurado a respeito de patrocínio, né? Como conseguir aí um patrocínio pra minha carreira, auxiliar aí no meu desenvolvimento, né? No meu desenvolvimento como piloto. É claro que é necessário aquele combustívelzinho financeiro, né? Que é muito importante também pra carreira de todos nós, pilotos. Eu sempre indico aí você tentar, ao invés de patrocínio em dinheiro mesmo, né? Uma forma mais fácil, um primeiro patrocínio, é através de permuta. Então, se você conseguir aí uma permuta com a sua faculdade, ou com a sua escola, seu colégio, uma academia, academia ginástica, ou com o comércio local, que você seja consumidor desse comércio, também é muito importante, né? Que você comece por aí. E aí, você conseguindo uma permuta, o que acontece? É mais ou menos funciona o seguinte, é um resumo. Digamos que você pague 600 reais de prestação numa faculdade. Você pode ir na faculdade, apresentar um projeto de patrocínio pro esporte, pro kart, aonde a faculdade deixa de te cobrar os 600 reais, né? E esse aí seria o patrocínio que ela tá abrindo mão. E você deixa de pagar, né? Os 600. Continua na faculdade, deixando de pagar a mensalidade, que seria o seu patrocínio. Pra faculdade, na realidade, ela não está desembolsando os 600 reais, ela tá simplesmente tendo que pagar o custo seu na faculdade, que normalmente não são 600 reais, né? Ali tá a margem de lucro também. Então, pra ela, sai mais barato que pagar os 600 em dinheiro pra você. E é mais provável disso acontecer, né? Principalmente se for uma faculdade que você ainda não está. Se você já está lá, pode ser um pouquinho mais difícil. Talvez porque o diretor pode achar que vai estar abrindo mão de uma receita que ele já tem, né? Mas, de qualquer forma, se for um novo curso, uma nova academia, um novo curso de inglês, uma nova faculdade, quem sabe isso possa acontecer de uma forma até mais fácil, né? Então, é isso. Essa é a forma mais rápida. Então, eu sempre indico aí pro pessoal, a garotada que tá me perguntando a respeito de patrocínio, o primeiro passo é esse. Tentar uma permuta aí com o seu curso, academia, faculdade, colégio, não importa. É um primeiro passo. Depois, os amigos do papai, os amigos da mamãe, que tem empresas, empresas pequenas, não precisam ser megacorporações, podem ser empresas pequenas. Pequenas empresas também teriam interesse em investir em uma atividade social, que é o esporte, né? Então, imagina, uma empresa pequena ter a oportunidade de investir em uma ação social e ter a contrapartida disso, que é o quê? A divulgação desse investimento, a divulgação da marca no seu macacão, no seu cart, e expor isso lá no escritório ou para os clientes dessa empresa, que a empresa investe em uma ação social. Então, isso aí é bem bacana. E aí, eu tô falando isso do Felipe, por quê? Porque ele começou a encarar essa ideia, ele e o pai dele tentaram encarar essa ideia desta forma, né? E acabaram fazendo um book, fizeram um site. Acho que é básico, né? Você ter um Instagram e um Facebook de piloto. Ou que seja o seu pessoal, mas que você passe a utilizá-lo como piloto, profissionalmente, né? E um site. É importante você ter um site. E um book, uma proposta de patrocínio, para quem quer que você vá prospectar, né? Você vai necessitar aí dessa proposta, né? Então, é importante que você faça esse material minimamente para poder apresentar aí para o eventual patrocinador. Esse é o primeiro passo, né? Você ter um site, uma proposta de patrocínio, um Instagram, uma página de Facebook. E aí, você alimentar todos esses canais aí com informações, com postagens, mostrando sobre a sua carreira, sobre o seu comprometimento com o esporte e relacionando a isso ao retorno ao seu patrocinador. Então, é isso. Eu achei bem bacana. E o Felipe, que também já está procurando patrocínio. Ele tem vários pilotos aí nesse caminho, tá, pessoal? É o caminho que tem que ser feito. Para o esporte, é ser forte, estar consolidado. É um esporte caro, precisa de apoio, né? Em algum momento da sua carreira. Então, é importante que você já tenha, comece no esporte com esse foco. Foco em, quero me tornar um piloto profissional. Profissional, eu quero também ter apoio financeiro para poder praticar meu esporte e vou dar o retorno midiático, o retorno, seja lá qual for, né? Para o meu patrocinador, o meu apoiador. Legal? Evandro Meia e Daudo disponibilizam um modelo de projeto de patrocínio. Ó, isso vai ajudar a galera. O modelo, ele meio que é sob medida. Não existe um modelo pré-pronto para qualquer esporte, qualquer modalidade, qualquer tipo de categoria de CATE que você vai andar. Precisa ser um modelo meio que personalizado. Então, digamos, você vai fazer uma prospecção junto à sua universidade. Legal. Você vai ter que colocar neste projeto algo que seja de interesse da universidade. Ah, você vai fazer um modelo de patrocínio porque você conhece alguém do marketing da Vivo. Ok. É um outro, né? Você tem que ter uma outra pegada. Construir quase que um modelo meio que personalizado para cada prospector. Seria o ideal, né? É o ideal, né? Porque, então, se você pega um negócio muito genérico para mandar para qualquer tipo de empresa, qualquer, assim, também, não sei. Então, mas tem muito modelo aí, né? Pela internet. Legal. O importante é você ter a consciência de que precisa ter um Instagram ativo, um Facebook ativo, um YouTube, quem sabe, ativo com as suas informações de piloto, né? Com as suas novidades, as fotos, as imagens de piloto. Então, antes de você ter um patrocinador, você precisa dar retorno para ele. Você precisa ter potencial de dar retorno. E, para isso, você tem que estar aí, hoje em dia, ativo na internet, né? Você vai pedir patrocínio para uma empresa, a empresa vai, na hora, procurar você no Facebook, no Instagram e saber quantos seguidores você tem. Como o pessoal interage com as suas postagens, se você é ativo ou não. Se você dá algum retorno midiático, né? Na internet, isso é importante, tá bom? Acho que esse tipo de conversa, assim... A gente pode até fazer um programa específico disso, tá, pessoal? Se vocês quiserem, a gente pode abrir um hall de perguntas, né? Sobre exatamente o patrocínio esportivo. Tá legal? É, é importante, né? Porque, quanto mais essa informação for disseminada, né? Mais gente vai ficar no esporte, mais gente vai ter condições, mais pessoas vão ter condições de investir na sua carreira, de ter apoio, investimento e não parar, né? Muita gente começa, anda muito bem, tem que estar... Aí para por conta da verba, né? Financeira, porque é um esporte caro, não tem jeito. Então, quem sabe, cada vez menos desistências aconteçam, cada vez mais pilotos se mantenham, né? Aí, ativos no kart. Esse é o objetivo. Então, acho que tem todo esse potencial, sim. Porque, é interessante, é... Patrocínio é, essencialmente, um negócio, né? Antes de tudo, ele é um negócio. Você não deve encarar um patrocinador como uma benesse, como uma bondade. Ah, ele tá sendo bonzinho comigo, que legal. Me dá o dinheiro aqui, que eu vou gastar no kart, não. É um negócio. Ele vai estar investindo em você e você tem que dar retorno. Dar retorno em mídia, dar retorno expondo a marca, dar retorno fazendo eventos na empresa dele, tarde de autógrafos, ou então numa exposição para os clientes da empresa dele. Você tá lá, presente, uniformizado. Olha aqui, a minha empresa investe no esporte, olha que legal. Para a imagem da empresa, é muito bacana. Então, utilizar a sua imagem para o bem do negócio do seu patrocinador, né? Para aumentar as vendas, para vincular, melhorar a imagem do negócio dele. Então, tem uma série de coisas aí que você, como piloto, pode estar dando como contrapartida e que aí viabilize o seu patrocínio. Sim, as pessoas acabam não pensando desse jeito. Tá pensando assim... Ah, patrocínio é porque a empresa vai ser boazinha comigo. Puxa, muito obrigado, hein? Ó, valeu e tal. Mas assim, não. É um negócio. Patrocínio é um negócio, tá bom? Então, vamos encarar dessa forma que aí mais gente, mais pessoas vão permanecer aí no esporte, no kart, ok? Muito bem. Então, é isso por hoje. Hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela audiência. Tchau! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.